Oi galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui num desafio super divertido e no final vocês vão deixar nos comentários quem que se saiu melhor, tá bom? O desafio é o seguinte, cada um aqui, aqui, papai, Davi, mamãe e Júlia recebeu um papel para colorir um minho. Só que ninguém vai poder escolher a cor. É o nosso amigo polvinho que vai escolher a cor que a pessoa vai poder usar. Vamos lá então? Vamos começar com o Davi. Davi, gira lá o polvinho, vamos ver que cor que vai cair para você. Vamos ver a cor, tira a mão para a gente ver que cor, que cor que o Davi vai usar primeiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E é a cor... Verde, Davi, você pegou a cor verde. Você vai usar para pintar que parte do minho? Essa e essa. Essa parte? Vamos lá, pinta então para a gente ver. E é como ficou por enquanto o desenho do Davi. Ó, palmas para ele. Agora vai ser a vez da Júlia. Vamos lá, Júlia. Que cor que você queria tirar, Júlia? Amarelo. Ah, todo mundo quer o amarelo, né? Vamos lá, gira lá o nosso amigo polvinho. Que cor, que cor que a Júlia vai pintar? Vamos lá. Ela quer o amarelo. Todo mundo quer o amarelo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E caiu azul. Vamos lá, Júlia, com azul. Caiu azul. Azul também é bom, hein? Para pintar o minho. Que cor que você vai pintar? Que que você vai pintar no minho de azul? Eu vou pintar o macacão inteiro dele. Ah, vamos lá ver como ficou. Vai lá. Olha só, como ficou da Júlia. Ela se deu bem, hein? É a roupa do minho, né? Um azul. E agora é a vez da mamãe. Que cor você quer pegar, mamãe? Eu quero pegar o azul. Mas quem escolhe é o polvinho, nosso amigo polvinho. Vai lá, gira para a gente ver. Caiu. Olha, conseguiu o azul escuro. Mamãe, pegou o azul escuro, hein? O que que você vai pintar? É a roupa, é claro. Ah, é claro, né? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta para mostrar. Então, como está ficando o desenho da mamãe. Agora é a vez de quem? Do papai. Vamos lá? Gente, como eu não sou bobo, não sou nada, eu também quero pegar o amarelo ou o azul, né? Vamos lá. Vai, polvinho, me ajuda aí, hein? Vamos ver. Ah, não! Caiu meio a meio. Vai, vou girar de novo. Está enroscado. Vamos de novo. Bem rapidinho. É, caiu mais para o rosa aqui agora. Daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou, galera. Peguei o rosa, né? Ficou difícil. Acabei pintando o olho, hein? Agora volta a vez do Davi. E aí, Davi, que cor você quer pegar? Amarela. Amarela? Vai lá. Vamos ver. Roda, polvinho. Que cor vai cair para o Davi? A cor... Ó, caiu mais para o preto. Vai lá. Vamos ver. Daqui a pouco a gente... O que você vai pintar com o preto? O óculos. O óculos. Daqui a pouco a gente volta. Vai lá. Temos, pessoal. Vamos ver como está ficando agora o desenho do Davi. Pintou o óculos de preto. E ficou muito bonito, Davi. Vamos ver agora a Júlia. Qual é a próxima cor? A Júlia é a mais sortuda, eu acho, até agora, hein, Júlia? Vai querer pegar que cor, Júlia? Amarelo. Ah, vamos ver. Vai lá. Vai, polvinho. Coloca um rosa para a Júlia. Ih, caiu meio a meio, Júlia. Meio a meio. Vai lá. Fica aí mais perto. Se ficar no meio, tem que voltar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que cor... Que cor... Ixi, meia a meio de novo, Júlia. Vamos ver mais uma vez. Vamos ver. Agora vai dar certo, hein? Qual será a cor? Laranja! Não, é rosa? Caiu rosa também, Júlia. E aí, Júlia, vai pintar o quê com rosa? Ah, eu vou fazer detalhe na roupa dele. Vamos ver, daqui a pouquinho a gente volta. Então, como ficou o da Júlia. Ela fez um detalhezinho aqui no rosto, uns detalhezinhos na roupa, e acabou pintando a sola do sapato do Minas. Bom, depois nós vamos ver quem que o público vai escolher como o melhor, né? Agora é a vez da mamãe. E aí, mamãe? Vamos girar o polvinho? Que cor que tem que cair? Amarelo! Ah, vamos ver. Gira lá. Gira lá. Vamos ver. Caiu a cor. Ih, meio a meio, mamãe. Vamos voltar. Agora, qual é a cor? Qual é a cor? Roda, polvinho. Caiu meio a meio mesmo. O lugar gira mais forte esse negócio aí. Não, não, não. Vamos ver. Cai. Ah, o amarelo. Aí ficou fácil. Daqui a pouco a gente volta, então, para ver como ficou. Vamos ver como ficou da mamãe. Hum, até agora parece que é o mais perfeito, né? Mas não é a gente que escolhe, é o público que está assistindo, né? Agora é a vez do papai, que até agora se deu mal, né? Mas agora vai se dar bem. Vamos lá? Agora eu tenho que pegar ou azul ou amarelo, né? Porque eu já pintei o olho de rosa. Mas pode ser que eu ganhe mesmo assim, né? Quem sabe? Vamos ver. Vai, polvinho. Traz sorte, polvinho. Peguei o... Deixa eu ver. O azul, hein? Está perto do azul, galera. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto para mostrar. Bom, galera, voltei. Olha como está ficando meu Minion. Está ficando chique, hein? Será que eu tenho chance de ganhar? Volte em mim aí, hein? Vamos ver o Davi. E aí, Davi? Vamos girar o polvinho para ver que cor vai cair? Vai lá, gira lá. Que cor será, hein, Davi? Que cor, Davi? Caiu no azul escuro, Davi. O que você vai pintar aí, Davi? Essa parte. A roupa dele? Vamos ver. Daqui a pouco a gente volta para mostrar. Está ficando o Minion aqui do Davi. Olha, Davi. Será que você vai ganhar, hein? O que você acha? Uhum. É, né? Vamos lá, Júlia. E aí, Júlia? Que cor que nós vamos pegar agora? Preto. Vamos lá. Cheira o polvinho. E a Júlia pegou a cor... Azul, claro. Vamos lá, Júlia. Daqui a pouco a gente volta para mostrar. O que você pintou aí, de azul claro? Eu pintei uma parte do óculos. Ah, espertinha, hein? E aí, mamãe? Que cor que nós vamos pegar? Preto! Vamos lá, cheira o polvinho da sorte. Vamos ver, polvinho. Deu que cor para a mamãe. O rosa! Ah, todo mundo está pegando rosa. E aí, mamãe? Vai pintar o quê com rosa? O olho. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Vamos ver como ficou da mamãe. Hum, pintou. Os olhos de rosa, igual o papai. Agora é a vez do papai de novo. Vamos lá. Era que eu quero tirar, logicamente, o amarelo ou o preto, né? Vamos ver. Gira polvinho. Preto ou amarelo? Preto ou amarelo? Rosa de novo? Não! Mas vamos lá, galera. Vou dar um jeito. Já volto. Como eu peguei o rosa de novo, né? Eu acabei pintando aqui essa partezinha do óculos, né? Mas eu acho que vocês vão votar no meu como o melhor. Agora é a vez do Davi de novo. E aí, Davi? Que cor que nós vamos pegar agora? Amarelo. Vamos lá. Gira o polvinho, Davi. Que cor, que cor, que cor. Ajuda o Davi. Pega o amarelo. Vamos ver. E o preto, Davi? Vai pintar o quê de preto, Davi? Esse. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Vai lá. Vamos ver como tá ficando o do Davi aqui. Olha, o do Davi é o Minions mais estiloso, parece, hein? Diferente. Vamos ver, Davi. O polvo vai escolher. Vamos lá, Juju. A Júlia agora vai pegar que cor, Júlia? Amarelo. Vamos lá. Tá difícil sair esse amarelo. Vamos ver a cor, a cor, a cor. Que cor? Ai, 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 ai. Vai preto! Também é boa. Vai pintar o quê, Júlia? Eu vou pintar o óculos e o sapato. Tá, daqui a pouco a gente volta. Vai lá. Vamos ver aqui como ficou o ninho aqui da Júlia. Ó, óculos preto. Olha que chique. E aí, mamãe? Vamos girar o polvinho aí? Vamos ver o preto! Olha, a da mamãe tá ficando chique. Vamos lá, mamãe. Saiu a cor amarela! E aí, vai pintar o quê de amarela aí? Vou pintar a sola do sapato dele. Tá bom, daqui a pouco a gente volta. Vamos ver aqui a mamãe. Júlia fez a sola do sapato amarela, né? Agora é o papai. O papai vai tirar amarelo ou preto? Tenho certeza. Vamos ver? Vamos, polvinho. Amarelo ou preto, hein, polvinho? Vamos ver. Amarelo ou preto, polvinho. Ajuda o papai. Vamos ver, vamos ver. Azul claro de novo. Tá bom. Daqui a pouco eu volto, hein? Como eu já tinha utilizado o azul, né? Eu acabei tendo que fazer um detalhe só. E a sola do sapato azul do minhão aí. Vamos lá, Davi. É o Davi de novo. Que cor, Davi? Amarelo ou preto. Então vai lá. Cheira aí. Vai, polvinho. Amarelo ou preto, Davi, quer? Que cor, que cor? E azul claro, Davi. Tá lá. O que você vai pintar aí de azul claro? Hum? O sapato. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar. Vai lá. Ficou. O Davi fez aqui, ó, um detalhezinho também no sapato azul. Um detalhezinho azul no sapato. Vamos lá, Júlia. Que cor você quer? Vamos ver como tá o Minos da Júlia primeiro? Olha só, tá quase acabado, hein? Tá faltando que cor aí, Júlia? Amarelo. Vamos ver. Gira, polvinho. Será que vai cair amarelo pra Júlia? Será, 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 será? Hum, amarelo. Você deu bem! Daqui a pouco a gente volta pra mostrar o Minos da Júlia. Vamos ver aqui como ficou o da Júlia. Olha, Júlia. Você pode considerar o seu Minion já completo e parar aqui de pintar e aguardar os outros. Você considera ele já terminado? Ou você ainda quer tentar uma cor pra fazer algum outro detalhe? Eu quero tentar outra cor pra fazer outro detalhe. Oh, ela vai continuar, galera. Então vamos com a mamãe. E aí, mamãe? O seu também tá quase finalizado, hein? Vamos lá, geral, polvinho? Vamos lá. Vamos ver que cor que vai sair pra mamãe. Saiu o verde. Ih, mamãe, vai pintar o que aí de verde? Essa parte aqui do óculos. Tá bom, daqui a pouco a gente volta. Então o que a mamãe fez aqui com o verde? Olha. Só um detalhe, hein? Esperta, né? Vamos ver o papai. Tem que sair amarelo ou preto. Dessa vez vai. Vamos ver. Dessa vez vai sair amarelo ou preto. Deixa eu ver. Ah, o polvinho, ele tá bravo. Deixa eu deixar ele feliz aqui. Isso, polvinho. Agora que você tá feliz, eu quero amarelo ou preto, hein? Vamos lá. Viu só? É só deixar o polvinho feliz, galera. Vou pintar de amarelo e já volto, hein? Era como eu peguei o amarelo. É óbvio que o meu mínimo é quem vai pintar de amarelo. Tá ficando chique, hein? Fala sério aí, hein? Vamos ver o doutor Davi agora? E aí, Davi? Vamos deixar o polvinho feliz? Porque deu certo, hein? Deixa eu ver. Olha, ele tá bem feliz. Que cor que você quer? Amarelo. Amarelo? Vamos lá. Gira o polvinho. Não, gira forte, vai. Aí. Vamos ver, vamos ver. Aí, azul claro de novo, Davi. Pega aí. Vamos pintar. Daqui a pouco a gente volta pra ver. Como ficou o do Davi aqui. Olha só, cheio de detalhe. Olha, o seu é bem estiloso, hein? Será que o polvo vai escolher o seu como o mais bonito? Vamos ver, hein? E agora, Júlia? Que cor que nós vamos pegar? Quer deixar o polvinho feliz também? Deixa eu ver. Tá dando certo esse negócio de deixar o polvinho feliz. Tá feliz. Que cor que você vai querer? Verde. Verde. Vamos lá, Júlia. Ó, meio a meio, Júlia. Tem que jogar de novo. Gira polvinho e cai na cor... Rosa. Bem escura, hein, Júlia? E aí, Júlia? Vai pintar o que de rosa aí? Eu vou fazer... Não sei! Não sabe? Então é surpresa. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar, pessoal. A primeira surpresa que a Júlia fez. Ah, ela pintou só um olho de rosa. Vamos ver se o povo vai gostar disso, né? E aí, mamãe? Vamos pintar de que cor o seu... Preto! Não, que cor você quer? Preto! Preto! Por favor! Quer o polvinho feliz também? Felizinho. Coloca ali o polvinho feliz pra ela. Aí, agora vai. Vamos lá se vai cair o preto. Gira aí. Caiu a cor... Rosa! E aí, velho? Colocar o rosa onde aí? No sapato. No sapato. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ver como ficou o sapatinho rosa da mamãe. É. Vamos ver, né? No final aí. Agora é a vez do papai, né? Eu vou ali deixar o polvinho feliz pra ele me dar a cor preta. E já volto. Gente, ó. Já deixei o polvinho feliz ali, ó. Vai, polvinho. Me dá a cor preta que eu já acabo e já encerro a minha participação. Vamos lá. Um, dois, três. Valendo, polvinho. Preto, preto. E o azul claro de novo. Ah, já volto com o meu Smurf daqui a pouco. Gente, como caiu o azul novamente, eu acabei de pintar todo o sapato dele. Olha só. Bom, espero que vocês gostem no final, né? Vamos lá, Davi. Vamos tirar que cor agora nesse... Pra gente pintar esse Minion aí todo estiloso do Davi. Que cor, Davi? Um amarelo? Então vamos ver. Vai, polvinho. Coloca o amarelo. Deixa o polvinho feliz aí pro Davi também. Todo mundo quer deixar o polvinho feliz. Tá funcionando muito bem, não. Mas vamos... Deixar. Vai lá, Davi. Gira aí. Gira, polvinho. Amarelo, será? Amarelo! Deu certo, Davi. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta aí. Mostrar o Minion do Davi. Olha só, ele pintou de amarelo. E também uma perna de amarelo, né? Olha só, bem estiloso mesmo, hein, Davi? E aí, Juju? Falta pouco pra esse Minion acabar, hein? Que cor que você quer tirar pra finalizar ele? O verde. O verde. Vamos lá, gira, polvinho. Caiu o amarelo, Zuzu. Pinta lá pra gente ver como vai ficar. Bom, galera. A Júlia finalizou o Minion dela. A primeira a finalizar, hein? O que vocês acham? Estão vendo aqui o Minion dela? Os detalhes. Finalizou. Agora a mamãe vai finalizar o Minion dela. Vamos lá. Vamos finalizar esse Minion. Que cor que a gente vai tirar? O preto. O preto. Gira, polvinho. Vamos ver se a mamãe vai finalizar com a cor que ela tanto quer. Com azul escuro, mamãe. Finaliza lá pra gente ver. Só. A mamãe finalizou pintando o óculos do Minion. Esse é o Minion dela, hein? Analisem aí, pessoal. Daqui a pouco eu mostro todos juntos pra vocês votarem qual ficou melhor. Vamos finalizar o do Davi agora. Vamos lá. Vamos finalizar aqui o Minion do Davi, o mais estiloso até agora. Falta uma perninha pra colorir, Davi. Que cor que você vai pintar? Vai deixar o polvinho escolher? Vamos lá. Deixa o polvinho escolher. Roda, polvinho. Que cor vai sair? O verde, Davi. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, Minion do Davi finalizado com a perninha verde aqui. Olha só que estiloso, hein? Vai pensando aí, hein? Agora vamos finalizar o do papai. Vamos lá. Era polvinho devidamente feliz. Mostra lá o polvinho. Polvinho já está feliz, né? Polvinho, pra finalizar aqui o Minion do papai. Que tal a gente tirar a cor preta? Vamos lá? Gira, polvinho. E cai no preto. E no rosa de novo, polvinho. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Bom, galera, finalizei aqui com a cor rosa. Terminei de pintar o óculos. E também aproveitei, né? Já que tinha que pintar mesmo. Pintei os botãozinhos aqui de rosa também. E aí, galera? Agora eu vou mostrar todos juntos pra vocês votarem, hein? Qual Minion ficou mais estiloso nesse jogo? Vamos lá. Chegou a hora da votação. Minion da Júlia. Após a competição. Analisem. Agora, Minion da mamãe. Após a competição. Minion do papai. Após a competição. E Minion do Davi. Após a competição. Estão todos aí, pessoal? Agora, basta vocês deixarem aí no comentário quem terminou a competição com o Minion mais estiloso. Tá bom? Se vocês gostaram, deixem o like aí. Compartilhem o nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal, tá bom? Até mais, pessoal!